Música No tempo natural nasceu o filho de Vyaça com a serva, que se chamou Vidura. Bishma continuou ainda por muito tempo como príncipe regente de Ráxinápora. Aos três príncipes serviu de pai e instrutor, dando-lhe todo amor e afeto e instruções como lhe eram devidas. O mais velho dos príncipes, Vitarasta, mostrou-se desde cedo muito poderoso, com uma força que era mesmo inigualável, não obstante da sua cegueira. Pandu mostrava grande habilidade como arqueiro, ao passo que Vidura dava sinais de grande sabedoria. Quando alcançaram a adolescência, Bishma achou por bem dar-lhe o devido rumo em suas vidas. Ditarasta era nomeado príncipe herdeiro no trono de Ráxinápora e Pandu recaiu a responsabilidade sobre os seus exércitos. E Vidura tornou-se o ministro do reino. Note contudo que, por Ditarasta ser cego, quem realmente reinava era Pandu e Vidura. Quando eles chegaram na idade certa, Bishma começou a considerar a possibilidade do matrimônio deles com certas jovens. Ficou sabendo que Subala, o soberano do reino de Gandhara, tinha uma linda filha, de um caráter destacado. E, além de tudo, era famosa pela sua devoção ao Sr. Shiva. Havia também a filha do rei de Madras, doce como ela só. São jovens muito castas e muito apropriadas para o matrimônio, disse ele certa vez para Vidura. Vidura primeiro aqueceu e depois disse, Você é como o pai e como uma mãe para nós. Tudo o que você recomendar, nós sabemos que é o melhor. Assim chegada a notícia a Gandhara, o rei ficou sabendo algo muito satisfatório e apreensivo. Tendo em vista também a cegueira de Ditarasta e o destino da sua filha. Só que foi ela própria, no entanto, que dissipou as dúvidas do seu pai. Dispondo-se a casar com o príncipe cego. Então, ela tomou em sua mão um lenço negro e prontamente amarrou sobre os olhos como uma venda. E ela disse assim, Eu não serei melhor do que meu esposo. Diante de tamanha demonstração de devoção, foi logo enviada, juntamente com seu irmão, Shakuni, para Rastinapura, onde celebrou o esperado casamento. Com o Madre, a filha do rei de Madras, foi diferente. Presenciou-lhe o rei um sonho avara, em cuja cerimônia, ela escolheu o Pando, que de longe sobressaía as qualidades entre os outros rivais. Pisma ficou muito satisfeito. Um dos sábios chamava-se Sura, que era o rei da cidade chamada Kuntibuja. Seus filhos chamavam-se Vasudeva e Prita. Seu querido primo, que tinha o nome Kuntibuja, por sua vez, não tivera nenhum filho. Então Sura, que tinha muito afeto por ele, a fim de suprir-lhe a tristeza da lacuna de não ter uma prole, lhe entregou a sua própria filha, para que o rei Kuntibuja cuidasse como se fosse sua. Muito bela e doce, Prita não demorou a tornar-se amada de seu padrasto. Sempre cercada de toda sorte de atenções, sendo inclusive rebatizada e conhecida por todos como Kunti. Houve uma vez, que um renomado sábio, de nome Durvassa, chegou à capital de Kuntibuja. O que mais chamava a atenção sobre Durvassa, é que ele tinha um fortíssimo gênio, justamente como o Sr. Shiva. Às vezes ele ficava muito satisfeito, às vezes muito bravo. O sábio se hospedou por dias na corte, e foi Kunti justamente quem se encarregou de recepcioná-lo e servi-lo. Sendo assim, a moça vinha se saindo muito bem. Durvassa, sentindo-se extremamente satisfeito durante aqueles dias, chamou a moça para ter com ele, e disse para ela, Princesa, eis que agora te concedo uma benção. Guarda bem o mantra, que agora eu vou recitar, pois ao repeti-lo, você poderia invocar junto a ti, qualquer semideus que você mentalizar. E assim dizendo, recitou pausadamente, para que Kunti, pudesse memorizar, o milenar mantra. Passou-se um bom tempo. Chegando a primavera, ainda adolescente, Kunti, que tinha recebido um mantra humilde, não tinha a exata ideia sobre a importância daquele mantra. Para ela, era apenas como se fosse uma criança, que era presenteada com um brinquedo. Chegando a primavera,